Olá pessoal, mais um vídeo aqui de cozinha e hoje eu vou estar fazendo ovo frio. Presta atenção aí, ó. Hoje eu vou estar fazendo ovo frio. Aqui, ó, ó, vou achar que o ovo desligue bem. Ó, o ovo já está perdido aqui, ó, mas vamos mostrar para vocês para não usar ovo frio que vai no computador, ok? Ó, deixa eu virar o ovo. Nossa, que boidinho. Melhor a ver, eu sempre fico aqui do lado, com o alustino. Nossa! Pronto, aqui a cozinha já está feita. Deixa eu pegar o prato aqui. Com o super cozinheiro Leandro e Sabino. Olha se eu, ó, 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 ó. Tá, ok. Deixa eu retirar aqui o ovo aqui, o outro aqui. Olha só o jantinho do ovo que eu fiz, ó. Eu gosto de dormir, tipo assim. Tá, bom, só o meu. A bala de cima da casa. Aqui no meio. Pegar aqui. Vou passar aqui. Ó. Ele é o outro que me anjou. Ele é o outro que me anjou. Ó. Eu vou passar aqui, vou passar só um pouquinho. Que é o lema da família. Ó, vou passar o lema. Quer saber? Eu não vou. Não, o lema da família é servir um pouco. E se você está fora, pegar mais um pouco. Não, não sei, então vocês todos aí também. E vou pegar a colher, vou pegar... Deixa eu afastar um pouquinho mais o note. Não, deixa. Agora ele virar pra cá, que eu vou servir. Que eu vou servir iogurte. Tá, deixa eu pegar aqui o iogurte. Iogurte, salada de fruta, pia. Ok? Daí, já que é pia, eu vou botar aqui na pia. Tá, deixa eu ir lá no meu quarto pegar meu copo. E aqui... Tá, deixa eu pegar o ai. Usa, tá, deixa eu pegar... Já... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá fora está uma aceração danada. Pronto, agora é só pegar, é só pegar a colher e o meu almoço já está para ser servido, ok? O melhor almoço do mundo é o do Leandro. Ah, eu vou desmaiar. Só para variar, eu vou ficar com essa bola que está fria e meus cabelos acabaram dando uma cortadinha. Então tá pessoal, esse foi mais um vídeo de Vida ao Cozinheiro e tchau!